Artipel, duas mega lojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. Após a inscrição de Poços de Caldas para obter o modelo das escolas cívico-militares proposto pelo governo federal, a secretária municipal de educação Flávia Campos Vivaldi pediu exoneração do cargo que ocupava desde janeiro de 2017. A escola cívico-militar é um modelo do governo federal para uma gestão escolar compartilhada entre educadores e militares. De acordo com o Ministério da Educação, no Brasil, 54 escolas vão ser escolhidas para se transformar em escolas cívico-militares. Ainda de acordo com o MEC, cada estado vai ter duas unidades com esse modelo de educação. A secretária anunciou a decisão em uma reunião na manhã de ontem com 24 diretores e 40 coordenadores municipais. Só no final de semana, na noite de ontem, por meio de nota, a Flávia acabou se manifestando. Ela disse que deixou o cargo na última sexta-feira. Vamos abrir aspas aí para a fala dela? E o prefeito também. O prefeito se manifestou também. Abre aspas. O prefeito se manifestou dizendo que a adesão do município de Postos de Caldas ao programa de escola cívico-militar proposto pelo governo federal é algo importante para o município. A educação pública, democrática, que defendemos desde o início do nosso trabalho, frente à secretaria, não dialoga com esse tipo de programa. Desta forma, a Flávia acabou comunicando o desligamento da pasta. A secretária agradeceu aos administradores políticos, especialmente a todos os servidores públicos que fizeram parte da equipe dela por meio da nota da Prefeitura. Ela disse que a decisão vai ser publicada no Diário Oficial do Município amanhã. De acordo com a nota, o novo secretário de Educação deve ser nomeado ainda nesta semana. Nós demos aqui uma mesclada na nota da Flávia e também do Sérgio. Agora, cada um tem uma opinião, né, gente? Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que não tem problema algum a gente ter uma escola dessa aqui em Postos. Sinceramente. Não vejo mal algum. Se for ruim, mais pra frente, a gente vai falar aqui. Nada é definitivo. Mas por que não? Você tem gente que gosta desse tipo de ensino? Você tem pais que querem ver os seus filhos? Pô, deixa o pessoal matricular. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma pena aí. A Flávia é uma grande profissional, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-la aqui através do Plantão 47. Enfrentou aí também diversos problemas na educação. Haja visto que o município passa por muitas dificuldades, né? Já que a palavra da moda agora é dificuldade, é repasse do governo federal, do governo do estado. Virou uma moda isso entre os nossos administradores. Essa é a mais pura verdade, né? Nunca o culpado é quem está administrando o município. O culpado é sempre quem vem de cima, né? Criatividade que é bom, falta e muito aqui na nossa cidade.